Olá, meu nome é Débora Kohl e está no ar o NBR Entrevista. Nós vamos falar sobre o Portal Saúde com Mais Transparência. Com a nova ferramenta, a população pode acompanhar os repasses feitos pelo governo federal aos estados e municípios e também ter acesso às informações sobre licitações e convênios. Sobre o assunto, eu converso agora com o diretor do Fundo Nacional de Saúde, Antônio Carlos Oliveira. Muito obrigada pela participação. É uma satisfação muito grande. Por que o governo criou essa ferramenta? Qual é a ideia, o ponto principal? Bom, Débora, na realidade as informações sempre estiveram no portal do Ministério da Saúde. O que nós pretendemos com esse novo portal é dar informações mais precisas, de compreensão mais fácil do cidadão que está no município, está na sua localidade, para que ele tome conhecimento do quanto o município, do quanto a sua localidade recebe de recursos do Ministério da Saúde para que o gestor local desenvolva as ações que são de sua responsabilidade. Então é uma forma de você colocar a tempo e a hora informações dos repasses que são feitos no formato fundo a fundo para que então o cidadão comece a participar efetivamente de todo um processo de gestão municipal no que diz respeito à saúde. O senhor pode nos dar um exemplo, por exemplo, a pessoa está no interior, está acompanhando uma obra que está sendo feita com o dinheiro do governo federal e que tipo de informação ela vai encontrar lá no portal? Bom, a saúde transfere os seus recursos, de acordo com o que está estabelecido na lei de orçamento anual, transfere para os entes federados, estados e municípios e o distrito federal. Então nós temos cinco blocos de financiamento, nós temos os blocos básicos que são da atenção básica ou da média e alta complexidade, o bloco de gestão, o bloco da vigilância em saúde e assistência farmacêutica, cinco blocos de recursos de custeio. E temos o bloco de investimento, que é onde os recursos para a construção de unidade básica de saúde e unidade de pronto atendimento são transferidos para os municípios para efetuar então aquelas etapas que foram pactuadas. A partir do momento que você transfere o recurso para o município, que você emite uma ordem bancária para que o município receba o recurso, isso acontece diariamente, todo mês, o cidadão então passa a saber o quanto o município está recebendo para uma determinada ação. Uma construção de uma unidade básica de saúde, por exemplo, o cidadão vai ter informação pela internet através do portal Transparência na Saúde, www.saude.gov.br e ele vai saber pelo seu município, no seu município, quanto essa unidade vai custar, quanto ele está recebendo e para acompanhar o desenvolvimento desta unidade, que com certeza vai trazer um aprimoramento nos serviços de saúde para a localidade em questão. Enfim, é um processo de construção de cidadania, onde o cidadão vai estar acompanhando de perto toda a transferência de recursos da União para os estados e municípios e acompanhar a execução, o gasto desse recurso com acesso, com identificação da conta corrente, onde o recurso é depositado, da movimentação bancária, saber quem está recebendo os recursos. Enfim, construir um processo de melhoria na qualidade do gasto em saúde e com isso, com certeza, melhorando o atendimento à sociedade, que é uma questão tão polêmica, de filas, etc. Nós estamos, então, tentando com isso fazer com que o cidadão, a sociedade local, participe do processo de acompanhamento do gasto dos recursos em saúde. Então, quer dizer que a sociedade vai poder conhecer, vai poder acompanhar os projetos em execução. Agora, como que ela vai fazer, como que a pessoa, o cidadão, deve fazer, o que ele deve fazer para cobrar esses investimentos do governo federal? Bom, Débora, o que acontece é o seguinte, hoje você tem um aparato normativo, existem normas e mais normas que regem toda a forma de transferência, de gasto, existem profissionais qualificados, habilitados para controlar todo esse processo no nível municipal, no nível estadual e no nível federal também. Quer dizer, então, se o município não tiver profissionais qualificados, então é uma forma que o cidadão vai ter de cobrar uma transparência do seu gestor local, porque você transfere o recurso para ser aplicado no município. Então, esse aparato normativo traz algumas exigências que é importante à sociedade tomar conhecimento. Por exemplo, a questão do plano de saúde. O gestor vai ter que dizer qual é o plano de saúde para o município. Esse plano vai estar disponibilizado também nesse portal. Então, o cidadão vai acessar esse plano e vai saber quais são as intenções para a saúde do seu município. Passa todo o ciclo do exercício financeiro, o gestor que recebe recurso tem o dever de prestar contas e essa prestação de contas se dá através de um relatório de gestão. Esse relatório de gestão associado ao plano vai fazer com que o cidadão tenha conhecimento do que foi programado, do que foi planejado, o recurso foi transferido para o município, foi executado no município, a prestação de contas do gestor vai acontecer e tudo isso vai para a internet. Então, o cidadão vai conseguir verificar. O que foi programado, foi executado, o recurso foi a tempo e a hora, foi suficiente, foi insuficiente para o desenvolvimento dessas ações. Então, a finalidade é justamente essa, fazer com que o cidadão participe desse processo de execução dos recursos federais junto ao seu município. E as informações, tanto do plano, quanto da execução, quanto da prestação de contas, que deve ser aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, vai ser colocada, então, à disposição de toda a sociedade para fazer o acompanhamento. E com isso, não temos dúvida alguma de que você está aperfeiçoando todo o processo de gestão municipal no que diz respeito à saúde. Então, é um passo muito importante para isso, para dar clareza, para as pessoas realmente participarem, não só acompanhando, mas também com ideias. Não, totalmente. Nós temos absoluta certeza de que esse processo que está em construção, muitas vezes nós poderemos encontrar algumas divergências de informação, porque é um processo em construção. É importante a participação da sociedade através dos canais que são colocados à sua disposição. O cidadão poderá entrar em contato com o Ministério para tirar dúvidas, para propor alguma sugestão, ou até mesmo reclamação, através do 0800, que é o 0800 644 8001, através da própria ouvidoria do Ministério da Saúde, que é no telefone 136, através do site www.saude.gov.br ou através do link transparência.saúde. Ele vai ter acesso a essas informações, vai poder acompanhar aquilo que acontece no seu município, vai poder saber quanto o município está recebendo, se esse recurso está sendo bem aplicado naquilo que foi proposto no plano de saúde, que vai também estar vinculado, vai estar linkado ao portal. E depois, no processo de execução, nós vamos tentar demonstrar quem são os prestadores de serviços que estão recebendo no município, em questão, os recursos da saúde. E com isso nós queremos aperfeiçoar, aprimorar a qualidade no serviço que é prestado à população, que a gente sabe que as dificuldades existem, os gestores têm a responsabilidade de superar essas dificuldades, e a União, por sua vez, tem a obrigação de colocar o recurso, de acordo com o que é pactuado nas comissões intergestoras, bipartite, e homologado na comissão intergestora tripartite, os recursos necessários ao desenvolvimento dessas ações e serviços de saúde em cada localidade brasileira. Ok, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu conversei com Antônio Carlos Oliveira Júnior, diretor do Fundo Nacional de Saúde sobre o Portal Saúde com Mais Transparência. Mais informações no www.transparência.saude.gov.br. E se você quiser rever esta ou outra entrevista do programa, é só acessar www.youtube.com.br tvnbr. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia, e a gente se vê no próximo NBR Entrevista. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.